Chegou o dia tão esperado da reestreia do TBC Esporte aqui na programação da TV Brasil Central. É hoje, às 7 da noite, logo depois do TBC 2, e a repórter Mariana Boldrin foi às ruas logo cedo para ouvir a expectativa dessa reestreia. Vamos ver? O futebol está no sangue do goiano. Meu pai era jogador, né? Eu amo futebol, eu até jogo. E agora, a agência Brasil Central, que sempre teve a cobertura esportiva como tradição, atende a um pedido vindo do nosso telespectador. Acho que deveria ter um programa mais assim, só do Centro-Oeste, que não falasse tão só dos outros clubes que nem... Por exemplo, em São Paulo tem um programa só dos times paulistas, se falasse só do Centro-Oeste. Da Ibope, né? Vai da Ibope, pode ter certeza. As décadas de 70 a 1990 foram o auge da equipe de esportes da Rádio Brasil Central. O excrete de ouro, como era chamado, trazia os maiores nomes da crônica esportiva do Estado. E agora, 22 anos depois, o esporte está de volta à tela da TV Brasil Central com a equipe própria. O programa diário terá uma hora de duração para falar sobre todos os esportes. Mas é claro que o carro-chefe continua sendo o nosso querido futebol. Expectativa grande, né? De fazer parte agora da equipe da TBC, voltando com o esporte, um canal tão tradicional nas coberturas esportivas e que realmente fez parte da minha infância. A gente vem com muitos quadros bacanas, a gente traz profissionais experientes que vão agregar bastante ali nos comentários do dia a dia. Uma cobertura diária também do esporte goiano com alta qualidade para quem está acompanhando a gente. Com a apresentação de Thais Freitas, entra em campo os comentários especializados de Evandro Gomes, Vitor Monteiro, José Calazans, Rupert Nixon e Dante Keller. Então está marcado, a partir de hoje, às 7 da noite, nosso Timasso te espera. Foi uma longa espera, mas eu acho que vale a pena a gente voltar nesse momento em que o futebol de Goiás brilha com duas equipes na Série A do Campeonato Brasileiro. Brilha no sentido de participação, porque poucos são os estados que têm dois representantes na elite do futebol nacional. Eu espero você às 7 horas da noite e vamos juntos nessa batalha do novo TBC Esporte.